Atualização das obras do Terminal Satélite Itaquera 2 Terminal de ônibus Itaquera, a obra que deveria ser entregue inicialmente como um terminal rodoviário para a Copa de 2014. O novo equipamento também irá contribuir para a modernização e melhor eficiência do sistema de transporte atual. Com um prazo de execução previsto de 30 meses, o terminal terá um investimento total de R$ 252,3 milhões, sendo R$ 176,9 milhões de recursos da Prefeitura de São Paulo e R$ 75,4 milhões financiados pelo governo federal. O novo terminal terá 36 mil metros quadrados de área construída e será implantado em área vizinha ao atual terminal, ampliando sua capacidade para receber novas linhas de ônibus para atender à crescente demanda da região. Com o objetivo de promover a mobilidade multimodal, ele vai facilitar a integração e transferências para as linhas de alta demanda do metrô, Linha 3, Vermelha, Corinthians Itaquera, e da CPTM, Linha 11, Coral. A estrutura terá três pavimentos, térreo, pavimento intermediário e mezanino, além de dois níveis de subsolo para estacionamento, contendo 463 vagas para automóveis e 98 vagas para motos. Serão implantadas novas plataformas para embarque e desembarque dos ônibus, salas operacionais, sala de vigilância, salas multiuso, serviços de informação, guichês de bilheterias, escadas rolantes, rampas, elevadores panorâmicos, sanitários públicos, fraudário, refeitório, vestiários, quiosques para uso comercial, acessibilidade, paisagismo, além de adequações viárias com novas alças de acesso ao terminal. Também está prevista a conclusão de uma passarela de interligação do novo terminal com o existente, o metrô, a CPTM e o Poupa Tempo, com a finalidade de facilitar o acesso dos passageiros. A iniciativa vai proporcionar um espaço mais amplo, confortável e funcional, contribuindo para uma espera mais ágil, além de comodidades e novos serviços para a população. Processo de construção virtual Em iniciativa inédita no município, o consórcio contratado deverá desenvolver um modelo digital de construção do novo terminal em 4D através da metodologia BIM, Build Information Modeling ou modelagem da informação da construção. A adoção do BIM possibilita a compatibilização e consolidação de diferentes disciplinas da engenharia, prevenindo a necessidade de retrabalho. O modelo digital vai permitir a emissão de relatórios de interferências, o planejamento da obra em 4D, simulando a sua construção ao longo do tempo, a fim de reduzir os riscos do não cumprimento de prazos contratuais para execução das obras, e a extração de quantitativos de serviços, conforme orçamento referencial e seus critérios de medição, para alimentar o processo de acompanhamento, fiscalização e medição da obra. As obras do novo terminal Itaquera foram iniciadas em outubro de 2014, paralisadas em dezembro de 2018 e rescindidas contratualmente em fevereiro de 2020, após o Tribunal de Contas da União recomendar a interrupção do envio de recursos do governo federal, o que inviabilizou sua continuidade. Em 2021, a Prefeitura, por meio da SP Obras, atuou em ações para resolver o processo junto à União, o que possibilitou a liberação de recursos federais para financiamento das obras remanescentes. A Prefeitura 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 A Prefeitura